Uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela região central de Marmeleiro, perto das 4 horas da manhã desta quarta, quando percebeu um carro que aparentava estar carregado. Ao receber voz de abordagem, um motorista não obedeceu e fugiu por cerca de 15 quilômetros, até abandonar o carro em uma lavoura. Nele, os policiais encontraram diversas caixas de vinho da Argentina, sem o despacho aduaneiro. O carro e a carga foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal. O motorista não foi encontrado.